Nós filmamos, nós editamos e nós entregamos um conteúdo incrível, vocês por dias acompanhavam dois, três, quatro vídeos diários de tudo o que rolou, desde lá na República Dominicana, quando Ramon Dino e o nosso querido Jorlan foram tirar o visto até o dia que Ramon, Kaique, Angela Borges e os outros brasileiros subiram ao palco, só que tem um cara que ficava ali ó, por trás das câmeras filmando e via e olhava, opa, isso aqui eu não posso colocar no vídeo, opa, isso aqui se eu colocar no vídeo da B.O. ó, opa, isso aqui é embaçado. E quando a câmera estava desligada, o que que ele via? Não só no dia a dia da República Dominicana, como também nos bastidores, dentro da preparação pro Mr. Olímpia, nas academias, como por exemplo na Iron Religion, que todos os melhores atletas estavam treinando lá, um pouco dos bastidores com a câmera desligada, do meeting dos atletas do Mr. Olímpia e até mesmo quando você estava ali, na sua casa ali com os atletas, com a televisão ligada e com as câmeras desligadas. Mauricião, você tem propriedade máxima pra dizer que você viu tudo o que rolou nesse Mr. Olímpia? Tudo, mestre, tudo. Desde o dia 15 de setembro que eu saí até ontem quando eu voltei. Tudo. Até México também, né? Tem México também. Você saiu daqui em que dia? 15 de setembro. Chegou lá no dia 16. É. Você saiu daqui dia 15, chegou lá dia 16 e retornou ontem. Dia 18. Dia 18. Você ficou mais de um mês fora. É, 33 dias praticamente fora de casa. Direto. Quando você chegou em casa, suas coisas já estavam do lado de fora? Eu fiquei preocupado, cara. Eu fiquei preocupado. Seu cachorro avançou em você? Não me reconheceu. O mais novinho não reconheceu. Não reconheceu? Os outros dois, sim. O mais novinho cagou pra mim. Passou direto. O mais novinho que tá desse tamanho, né? Tá parecendo um porco. A sua cerveja estava na geladeira? O meu sogro tomou algumas, cara. Minha esposa falou que foi no sogro. Não, brincadeira. Tô falando nada. Tô falando nada. Não, não. Tô falando nada. Eles foram lá um dia. Eu perguntei lá. Mas faltou cerveja na geladeira. Mas eu não tô nem bebendo direito. Bebi uma cerveja nesses 33 dias. Uma. Que foi no dia que eu fui cortar o cabelo. O Beto falou pra mim que você comprou um saco de biscoito Oreo. Aham, comprei. Oreo. Um pacote. Exato. Um pacote. E ele disse que era Oreo espalhado pela casa inteira. Não, mentira. Mentira. É o Beto. É o Beto, Renato. Você vai botar fé no que o Beto fala? O Beto chegou pra mim hoje e falou assim. Renato, eu tentava fazer dieta, mas o Maurício só come lixo. É tudo invertido. Aí de lá, o Maurício me falava assim. Mestre, eu tô tentando fazer dieta, mas o Beto só come lixo. Não. Uma cambada de sem vergonha. Eu tenho foto comprovando das coisas. Não, era difícil. Difícil não, era engraçado com o Beto lá. Porque de manhã ele acordava, fazia o café dele, ovo, o pãozinho lá dele. Isso daí ele fazia toda manhã. Fazia o ovinho dele? Ovinho, todo dia. E deixava o prato dele com as coisas lá. Tudo sujo. Aí no dia seguinte ele fazia outro e ele colocava um segundo prato lá. Ele falava, no final do... Quando encher eu ponho na máquina. Quando não estiver mais limpo, eu ponho na máquina. Cara, essa brincadeira que você fez sobre o Beto, leva a uma verdade. É muito difícil você conviver com pessoas que não fazem parte do teu dia a dia. Porque tem hábitos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. Então, você sair aqui da comodidade da tua casa pra ir lá e num primeiro momento conviver com o Jorlan, com o Ramon. Ramon de dieta não foi fácil, né? Não, Ramon não é fácil não. De dieta não. Eu até no último dia... Depois eu vou falar isso, mas no último dia que a gente tava lá, que foi o último dia da refeição livre dele, que eu não gravei. A gente foi lá conversando e tal. Eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente precisa sair junto. Ficar tipo uns dois, três dias assim. Nossas famílias vão ser fora de dieta, cara. Porque é outro Ramon. Eu falava pra ele. Porque, cara, eu só passo mais tempo com você sem com você em finalização. Eu falei... Eu só vejo o seu pior lado. Eu só vejo o seu pior lado, cara. Não dá pra fazer assim, não. Ele falou, puta, é sério. Eu falei, é, meu. Espanha, dez dias juntos. Finalização. Só treta. Aí ele, um mês junto, praticamente. Finalização. Isso foi o pró-debuto dele e o Olímpia, né? Então... Dois momentos muito estressantes. Mas isso que você falou é verdade. Porque, assim, eu tenho a minha rotina na minha casa, tudo direitinho. O Jorlan tem a rotina dele aqui onde ele mora. O Ramon tem a rotina dele. Aí, na hora que a gente chega todo mundo na mesma casa, pra fazer as mesmas coisas, assim, cada um no seu, são três vidas totalmente diferentes ali. Por que essas diferentes? Por mais que a gente saiba, ó, aqui a prioridade é o Ramon. A gente vai fazer as coisas pra ficar tudo mais fácil pra ele. Só que, ao mesmo tempo, o Jorlan tava lá com propósito. Eu tava lá com propósito. Então, a gente tinha que fazer as nossas coisas. Todo mundo tentar entrar em sintonia. No começo, aquela batida de cabeça. Mas, depois, a gente conseguiu, cada um, entender o que precisava entregar ali. E aí, foi fluindo. E aí, antes de eu ir pros Estados Unidos, tal, tava indo super bem. Aí, eu fui pros Estados Unidos antes pra pegar a finalização, né? Do Kaique e da Ângela. Porque, senão, eu não ia conseguir pegar essa finalização. Porque o Ramon chegou no... Mas, também não foi muito diferente com o Kaique e com a Ângela? Não, também não. Quando você chegou lá, você também não viu um Kaique tranquilo, uma Ângela tranquila. Não. Feliz, tranquila, conversando com você. A Ângela tava, assim, de nível, a Ângela tava mais tranquila. Muito tempo de palco, muito tempo de competição. Mas, ela tava nervosa por ser olímpia também, entendeu? Ela tava tensa. Exato, exato. Os meninos estavam tensos e irritados. E tem uma diferença, né? A Ângela tava com o Vander. O Kaique tava com a Jusso. O Ramon tava com o Jorlan. Entendi. Entendeu? Não era o cônjuge ali junto. O cônjuge, bem ou mal, dá uma estabilizada, né? Dá. E não tinha nem como a Viti ir, né? Meu, a Viti tinha acabado de nascer. Não. Se não tivesse, o Ravi tivesse acabado de nascer e a Viti tivesse lá junto, seria outra situação pra que ela convive. Então, ela sabe o que que... Sabe como manejar o seu marido. Exato. Sabe quais são os gatilhos, sabe isso. E aí, o que que... Obrigado.